Olá jovens, sejam bem-vindos a mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro E atendendo a pedidos que eu jamais achei que aconteceriam Nós estamos aqui de novo jogando Atomic Hearts Tá, é... Atomic Hearts, se eu não me engano É... Como é que chamava, gente? Aquele jogo do pateta? Do Playstation? Teve vários jogos do pateta, da Disney Kingdom Hearts Kingdom Hearts Atomic Hearts é a sequência de Kingdom Hearts Eu tenho quase certeza disso Tá, e nós vamos conseguir jogar aqui Tá, o que eu tô acreditando que é a sequência de Kingdom Hearts Aparentemente a Clarabella tá meio diferente É spin-off, né? É o spin-off da Clarabella Sabe? A vaquinha Clarabella Gosto muito da vaquinha Clarabella Tá, então nós estamos aqui pra continuar a jogar o spin-off de Kingdom Hearts Né, a sequência espiritual Falando sério, gente, pra quem não conhece o jogo Tá, o Atomic Heart é um jogo Que se passa Numa timeline Aonde a União Soviética Consegue fazer algo chamado Polimer... Polimerização Faz uma mega tecnologia de robôs E o bagulho fica louco Tá, eu joguei muito pouco até agora Me falaram Que o jogo era anticomunista Eu não tô achando o jogo tão anticomunista até agora Apesar de ter alguns elementos Mas aí não tem como, né, gente? Cultura pop é isso aí Né, eu vou tentar só confirmar aqui antes Tá, vocês tenham paciência, gente Que eu acho que eu tenho que colocar umas coisas aqui, ó Eu acho que eu tenho que ligar isso aqui Não é isso? Acho que eu tenho que ligar isso aqui Ligado Né, eu ligo isso Acho que é isso E... Sei lá Sei lá É... Apertei um botão Apertei um botão Tá, é... Sabe qual que é o problema, gente? Na real É que o jogo Ah, não Minha placa nem é estranho, gente Não faz, não Minha placa é 3060 É outra vibe O que que acontece, gente? É... Super resolução desempenho Desculpa Tá, aqui, gente É um velho tentando jogar Vocês querem uma coisa boa? Vocês têm que ir Ver o Alanzoca Tá Vocês querem uma coisa ruim? Aí você fica Tá, mas qual que é o problema, gente? Não é o meu computador Sacou? Meu computador é bonzão Meu problema é a minha internet A placa é muito boa Tá? O problema não é a placa O problema é a internet Como assim o controle tá desconectado, cara? Ó que doideira Aqui 30 até com um negocinho branco Aqui, vocês tão vendo? Negocinho branco tá ligado, sô Uai Ih, caralho O que que eu faço? Aplicar Ah, eu vou clicar com o mouse mesmo, né? É aplicar, né? Aplicar É... Sei lá Mas fica aí Tá? Tem um problema terrível no jogo Tá? Que é a peça que fica Entre o controle e a cadeira Esse é um problema terrível Terrível Tá? Inconsertável Tá? Ah, eu tenho que diminuir pra 5 mil bitrate Né? Só que pra eu fazer isso Eu acho que eu tenho que desligar A negócio Eu não consigo diminuir pra 5 mil bitrate Sem desligar a gravação Né? Jesus Cristo, cara Como é complicado, velho Tudo é muito complicado Tudo é muito difícil quando você é idoso, gente Tá? Não, tá 6 mil bitrate Eu vou diminuir pra 5 mil Eu acho que eu vou diminuir pra 5 mil Eu não sei o que que tá acontecendo Tá? É... Aí, ó Chegamos Tá? Aqui vai ser uma briga muito grande Do tio Contra a câmera Contra o videogame Tá? E contra tudo Então, na última vez Eu acho que a gente chegou até aqui É... Me falaram que o problema desse jogo É que os robôs têm peito O... O Ian Tava conversando comigo ontem E falou assim João Esse jogo tem um problema terrível Que... Como assim a tela tá pequenininha, cara? Não tem nada travando aqui pra mim, velho O Ian me falou Que o problema do jogo É que as robôs são muito bonitonas E elas têm seios Que alimentam os seus descendentes Assim como as cabritas Né? É... Então por isso que tá ruim Né? Qual que é o problema do... Do rolê? O problema É que a minha internet é ruim Eu tenho a internet de 500 mega da net Que é o máximo que dá pra ter em Belo Horizonte Tão feliz e contente Por um preço humano Já fui pra todo canto Porque eu não tenho grana Pra pagar a internet de um jiba Aqui Tá Pra lá, né? É mesmo E... A internet de um jiba Aqui em Belo Horizonte Custa 300 e tantos reais por mês Eu não tenho condição de pagar isso, cara Né? E esses 500 mega que em tese deveria ser bom E em tese é cabeado Nunca tanca, cara Ele sempre trava Mas aí vocês têm que entender Que ao mesmo tempo que eu tô aqui Transmitindo a parada Eu já li isso aqui com vocês da última vez Né? Eu posso ir embora disso aqui É... Ao mesmo tempo que eu tô transmitindo essa parada aqui Meus dois filhos Tá cada um vendo um filminho Num lugar diferente Né? Na casa Então é por isso que eu tô conseguindo É... Jogar Tá Então... Olha que louco, velho Tem tipo uma... Esse bagulho de Star Trek Tá vendo? Acho que eu tenho que entrar aqui Major Nitya Evans se apresentando Sob ordem direta do camarada 79 Muito bem-vindo, camarada major Hoje é um dia de imensa alegria O aniversário do Collective Ô bicho O povo fala que 500 mega ia transferir... Ia conseguir tancar Só que se eu coloco a 60 frame, cara Cai Se eu não coloco a 30 frame Se eu não coloco a 30 frame O bagulho... Os dias em que os cidadãos soviéticos tinham que passar estudando em diversos tipos de instituições educacionais A partir de agora, basta injetar um neuropolímero especial codificado e terá qualquer educação desejada Quero um currículo de nível superior em ciências naturais, por exemplo E você se tornará escritamente... Tá, você falou muita coisa, moça Tá, tá, tá Isso tudo aí eu já sei Vamos ao que interessa, Lata Perdão Mas é claro Seu caso em específico... Cara, eu não uso... Eu não uso OBS, não Eu não sei nem o que que é isso, cara Pra mim tá super suave O processo tá quebrando Porque pra mim tá tão leve, tão suave Meu camarada, aqui, tome esta cápsula Eu tenho que tomar a cápsula, é isso? Eu vou tomar a cápsula e ficar bruxão, não é isso? Caralho, é grande pra caralho Como é que eu vou engolir essa porra? Ah, o bagulho entra dentro do meu corpo por meio dos tentáculos de hentai É isso Eita caralho Caralho, meu irmão Que porra é essa? Caralho, nós vamos fazer o L? E assim, você ativará o scanner Caralho Quem projetou essa coisa? A Inquisição Espanhola? Olha isso Faço o L imediatamente A gente pisco o cu e faz o L, cara Caralho, meu irmão Pisco o cu e faz o L O jogo é do PT, cara Quem fez esse jogo foi o Álvaro, cara Caralho, meu irmão Olha isso, jovem Hum, não sei o que ele tomou Mas eu quero Mas você não acabou de falar que estava com bastante pressa? Cala a boca e continue escaneando Tô conhecendo o novo hardware Incrível Chupa meu cu aí, Charlie Cê é trouxa Dadaísmo absurdista A vangar, cara A própria Glaze Hoffman Fez o jogo, cara Mano Eu só vou andar fazendo L agora Cadê todo esse... Cadê esse pessoal todo, velho? Tem umas galera ali, velho Cês tão vendo? Que porra é essa? Não tem ninguém aqui, velho Cê tá aí de verdade? Não, cê tá aí de verdade Ah, é porque vê lá atrás Tá, eu sou burro, gente Eu sou burro, cara Eu sou burro e eu sou facilmente impressionável Tá? Eu não apenas sou burro Eu vou fazer isso aqui de dois em dois segundos Cês tão ligado, né? Que eu não tenho nenhuma opção O gameplay de hoje é O João faz o L por 45 minutos Agora eu tô perdido Eu tenho que ir pra onde? Pra fora Tá Gente, eu quero dar tiro Eu quero matar fascista Tá, salvou o jogo Então tá bom Opa, um ser humano Oi, ser humano Não, cê é NPC Cê não é gente Bem, nós estamos tendo A marcha das máquinas Só tem robô, né, velho? Só tem robô Muitos robôs Tá tendo o carnaval dos robôs aqui Estação primeira de Tecnomangueira Nanobeja-flor Vamos fazer o L pros robôs E aí, robôs? Arrependam-se, pecadores Que barulhão da porra, cara Como é que houve? Ah, o maluco tá ali Agora eu vi a fotinha dele Não é ele lá no fundo? Das últimas décadas Não dá última, né? ...em versão de Neuropolímeros E ao processo de adaptação mimética Agora temos a chance De lançar uma versão global E universal Da rede que mudou nossa par A Collective 2.7 Enfim, uma rede de humanos E robôs Humanos poderão controlar máquinas Apenas com o poder da mente E, finalmente... Aí, ó Vamos gritar com a nuvem Faz o L, caralho Faz o L Olha que linda, cara As bandeiras, velho Das repúblicas, velho Presente-se no sabão daquele prédio Estão esperando você Oh, cara Que bonito, velho Graças ao conector neural Mente Vocês controlarão robôs com a mente Dominando assuntos acadêmicos Numa rapidez espantosa Acessando Todo o conhecimento humano E combinando isso Com suas próprias descobertas É muito louco, né, cara Que é um futuro do passado Os rabão de peixe Da década de 50 Por mais que rabo de peixe Tenha sido um estilo Muito mais ocidental, né Mas ainda assim Sim, as estruturas soviéticas Eram grandiosas, né E esse estilo de construção Lembra muito brutalismo mesmo A estátua lembra muito A estátua da mãe Rússia Que fica na Ucrânia, né Então assim É o estilão Vai dar ruim, não vai, gente Tô tão feliz em vê-lo Pegando leve, camarada-major O carro tá esperando Você deve ir à sala Do doutor 79 Pra pegar o código de acesso Que tá com um dos guarda-costas dele Ya, ya, naturlish Ya, ya, naturlish Eles não traduziram E ele falou sim, sim, claro Foi isso mesmo Eu gosto de retrofuturismo, cara Acho bonito pra caralho, velho Vocês conseguem, gente Entrar sem ver, cara Posso vir aqui mil vezes E nunca me canso É tão maravilhoso Nosso elevador chegou Ah, cara Eu quero ficar só olhando o jogo, velho Tá vendo? Hoje eu tô com menos ódio Ninguém vai gostar da reação Porque eu vou jogar mais Ah, olha só O símbolo da soberana Tá? Já tem o símbolo da soberana ali Gostei Esse rolê aqui Ficou meio Medieval maluco, né? Ficou uma coisa meio Nada a ver, assim Choices, né? Choices Porcelanato bonito Ahn Era pra eu chegar aqui? Não Vá até o escritório Mas como que eu chego No escritório do homem, gente? Tá O burro tá perdido Eu tô perdido num lugar Que tem uma única sala Tá? É assim que eu tô Eu tô perdido Num lugar Que tem Uma única sala É pra eu sentar Eu fico parado aqui O que que eu faço? Ah, Jesus Tá subindo É um elevador Faz o L Uhul Pra que lado que é a porta? Pra lá, né? Bicho Eu sou muito ruim de serviço Cara Caralho Eu vou morrer tantas vezes Nessa porra Fazendo o Mesmo jogando no Easy, velho Vocês tem noção disso? Que daqui a pouco O jogo vai deixar de ser Simplesmente O velho Tenta descrever As coisas que ele tá vendo E Eu vou ter que atirar Eu já tô ficando tonto Só de subir esse elevador Cara Essa porra não termina, não? Tem que jogar usando o mouse? Pô, mas pra que que eu arranjei Um controle, cara? Meu controle é vermelho Ele é bonito Ele tem uma luz no meio Ah, não Não arranjei um controle Pra jogar jogando mouse, não Deixa eu fazer o L Na plantinha O que que acontece? Vira maconha Não Tá Rolê é meio iluminati Isso aqui, né, cara? Estranhão Por que que ele tá com a mão Toda machucada, velho? Ciência é poder, no cara O chefe sempre dá um jeito De superar obstáculos Intransponíveis Ele tem o meu respeito Não há obstáculos Intransponíveis Para a ciência Por que que tem um Zantonove Malucos, velho? Aqui está o código de ativação Do seu veículo Camarada major Entendido O veículo está esperando lá embaixo É melhor correr Você não tem muito tempo Nós podemos pegar o mesmo elevador Que usamos pra subir Obrigado, Einstein O que seria de mim sem você? Tá, eu subi esse elevador inteiro Pra pegar uma chave Pra descer correndo É... Eu não podia ter... Eu não posso passar, né? As moças estão na frente, né? E eu não... Eu sou incapaz de pular isso aqui, né? É, eu não sei pular Né? Deus sabe por que Os caras plantaram um Antonove No rolê, cara Que é só... Bizarraço, né? E... Assim, né, gente? É... Esses robôs aí Não estão meio... Tem... 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 Fetiche de robô aí, não tem? Porque assim... Né? A proporção de quadril Essa perninha cruzada Precisava Precisava Desses robôs aí, gente? Eu tô começando a achar que Às vezes no silêncio da noite O cientista e o robô Né? Usam o verbo Conhecer de forma bíblica E eu ouso dizer Que Lenin... Lenin chora Aqui é o 79 Desculpe não poder encontrá-lo pessoalmente Meu rapaz Os repórteres passaram o dia todo Me rondando E aí? O que achou de Tchelomei? Você construiu uma cidade do futuro Pra você, chefe Não há nada igual em toda a União Soviética Eu a construí para a humanidade apreciar Não para mim Isso A humanidade está à beira de grandes descobertas Ó Essa parte, pelo menos Nós vamos alcançar as estrelas É só aguardar Esses castelos no céu serão o início da nossa jornada Aos cantos distantes do universo Eu estou apenas auxiliando a humanidade A atingir o seu potencial máximo Não construí isso tudo para nós Mas para toda a União Soviética Você é um sonhador, doutor 79 Imaginação e ciência andam lado a lado Muitas invenções apareceram primeiro na ficção científica Antes de serem produzidas Eu vou pausar aqui um pouco Eu não pausei ainda hoje, tá? E as pessoas falaram que eu posso pausar Tá? Só não posso pausar muito Esse discurso aqui está bem melhor, cara Sabe? Esse discurso está bem melhor, sabe por quê? Porque esse discurso trabalha na primeira pessoa do plural Você está vendo? Nós, nós, nós Eu não fiz isso para mim Nós, nós Nós, a humanidade A caminhada da humanidade Ok Ok Esse discurso está melhor Porque quando estava o discurso do Dele no balãozinho falando, né? Eu fiz não sei o quê Eu fiz naquilo não sei o quê Eu fiz naquilo não sei o quê Estava um discurso Noggers Tá? Estava um discurso muito Sabe? Eu achei aquele discurso meio muito, sabe? Arrombadão Muito personalista Agora está menos personalista Vamos ver Vamos ver Ah, sim Que não dá para confiar no cara A gente já sabe, né, cara? Até mesmo os robôs Se desse para confiar no cara Ele estaria transando com as robôs gostosas? Não estaria, cara Tá? Se desse para confiar nele, meu amigo A robô não tinha peruca Tá? A robô não tinha peruca A proporção do quadril da robô E aquela perninha cruzada Balançando o quadrilzinho assim Sei lá Tá? O que eu acho, cara? Eu acho que este Cientista aí Está arando os coucoses Da mecatrônica Tá me dizendo que tirou suas ideias De livros de ficção? São apenas os sonhos da humanidade, P3 O homem nasceu para sonhar Para realizar proezas Para concluir planos divinos Mas, infelizmente Alguns desejam destruir os sonhos Planos divinos É exatamente aí Que homens como você Entram em cena, Sergei Homens que juraram defender O destino da humanidade E que lutam pela evolução Precisa que eu me livre de alguém, chefe? Você fala com tanta tranquilidade, meu rapaz Espero que não chegue a tanto Mas um passo de cada vez Primeiro Você precisará de uma melhoria Considerável na luva Vá até o laboratório A robô Terescova o encontrará lá Para levá-lo ao complexo Vavilove Você me entendeu? Sim, senhor Estou entrando no carro agora mesmo Ô, bicho É... O discurso estava indo bem Eu comecei a elogiar o discurso E aí, meu irmão O maluco me solta Planos divinos Tá? É, começa que é um rolê Tecnocrata pra caralho Mas planos divinos É de caiuco da bunda, velho Tá? Se tem alguma coisa Que em momento nenhum A ciência soviética Jamais trabalhou Foi com o conceito De planos divinos Né, cara? Então, assim É caricatural, né? Caricatural Vamos lá Uma máquina sólida E ocidental No seu design Mas tudo bem Tudo bem Quem sou eu, né, cara? Na fila do pão Pra falar alguma coisa Eu vou dirigir o carrinho? Bicho, eles não podiam muito Ter colocado A... A chave no elevador E só ter descido com ela Pra mim, não, cara? Calma aí, calma aí Vocês querem que eu pause? Ah, não Pera aí Não, eu não quero Eu queria pausar Pra mostrar as bandeiras Pro povo Não posso Perdemos as bandeiras Tá? Perdemos as bandeiras Mas não vamos perder As bandeiras de todo, não Vamos pausar aqui Nas bandeiras Porque o povo queria bandeira Tá? Não Meu PC não estão, gente Meu problema não é meu PC Meu PC, meu amigo Tanca o bagulho aqui No frame que for necessário PC do tio tem 32GB de RAM Mas uma placa 3060 dedicada De 16GB Tá? O PC do tio aguenta Quem não aguenta É a internet do tio Tá? A internet do tio não aguenta A internet do tio Não tanca, cara O PC do tio é um Antonov Ele é o melhor PC Que em 1958 Pode te fornecer A internet do tio não A internet do tio é ocidental E salva 12GB Obrigado Desculpa É 12GB Meu Deus do céu Alguém mandou 300 conto limpo Caralho Valeu Valeu 32GB de memória RAMBO É... Acho que são 7 véia Batendo pra monha Nos core De 7 véia Batendo pra monha Tá? Então assim O PC do tio é bom Muito bom Problema é a internet do tio 300 conto pra trocar de internet O foda é que é 300 conto todo mês Mas vamos que vamos, cara Eu tinha que meter a internet de um jiba aqui, cara Ia ser bom Posso pausar um pouquinho pra mostrar a bandeira pra vocês? Porque as bandeiras são bonitinhas Eu fui burro Eu devia ter pausado nas outras bandeiras antes Mas alguém aí pediu bandeira Alguém quer ver bandeira? Vocês querem ver bandeira, gente? Responde, socorro, Jesus Sim Sim Pera aí Gente O tio tem uma coleção Que é uma pequena raridade Tá? Que é essa coleção aqui Das repúblicas socialistas soviéticas Eu tenho algumas delas em espanhol E outras delas em... Em inglês Essas bandeiras que vocês estão vendo São as bandeiras das SSRs Das repúblicas socialistas soviéticas Tá vendo? Aqui é a Ucrânia Eita caralho Caiu o Azerbaijão Deixa eu pegar aqui Essa coleção é muito bonitinha Tá? Da Kirgizia Todas essas bandeiras estavam ali Letônia Estônia 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 Tá vindo aqui o do Tadquistão? Não Tadquistão Calma aí Deixa eu pôr aqui grande Eu volto ali pro trem Que aí vocês vão ver direito Geórgia Turcomênia Letônia eu já fiz Estônia Deixa eu abrir e pôr na bandeira da Estônia Aqui pra vocês Deixa eu achar a fotinho da bandeira Porque em inglês É mais velho Gente Aí em espanhol Tem a bandeirinha fora Em inglês Não tem a bandeirinha O livro em inglês Ele tem várias fotos Do negócio Ele tem o O brasão de armas Mas ele não vem com a bandeira Tá? Aí no inglês Tá vendo? Tem o brasão de armas De cada uma Tá? Tá vendo? Belarus Acho que os besquistão Eu não coloquei ainda Esse aqui são os brasões Não vem as bandeiras Mas aquelas bandeiras ali é isso Tá? Olha que bonitinho O da Moldávia Da galera dançando Na Transnistria Tá? Legal, né cara? É bem bonitinho Enfim É... E aí No... Em inglês Tem fotos Tem várias fotos Da época Esses livros são de Sessenta e qualquer coisa Tá? Esses livros são de Sessenta e poucos Mais ou menos Tá? Enfim É... É isso aqui É a coleçãozinha do Tio Eu queria mostrar Só pra ver o... Pra vocês verem Um pedacinho aqui Deixa eu voltar pro trem Vai robô Dirige a parada aí Vai caralho Vai desgraça Espera Espera Não devia ter um rádio Aqui? A União Soviética Está em êxtase Com o lançamento Do Collective 2.0 Versos desfiles É, acabei de sair De um deles Já saquei Cara, é... Eu... Eu acho esse nome Tudo bem O nome Collective É legal Mas esse Collective Quando é um coletivo De humanos Com robôs Não fica um rolê Meio 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 Coletividade Borg Pra vocês não, cara? Não fica um rolê Meio Paia Meio Distópico Borgão Assim não? Meio Bem-vinda Coletividade Borg Meio Noggers Sei lá Eu... Eu... Eu acho Eu acho Que fica um rolê Meio Noggers Governo americano Demonstra grande Preocupação Com o aumento No índice De desemprego Após a entrega De operários robóticos Vindo da União Soviética Velho Posso fazer outro comentário Longo E atrapalhar o jogo De novo? Eu preciso da autorização Do chat, cara Tá? Eu preciso da autorização Do chat Pra fazer Tá? Marx Grundrissa Fragmento Sobre as máquinas Tá? Jovens Recomendo muito Que vocês leiam O fragmento Sobre as máquinas Que é um pedaço Dos Grundrissa Né? Inclusive A Luna Ia fazer Um... Uma live Comentando sobre isso Tá? Que é o seguinte Olha que loucura Né? Às vezes A gente tem duas visões Desse jogo Desse jogo Tá? Que este jogo Ele não Passa A ideia de que ele começa Numa distopia Numa distopia Ele passa Numa utopia Ele começa Numa utopia Socialista Que em tese Estava dando certo Até dar errado Né? Então ele começa O tópico Virando distópico O que já é Diferente É uma premissa Diferente Do que a maioria Dos jogos Que você já começa Na distopia Você já começa Com tudo dando errado Né? Então aqui não Esse pedaço Aqui dessa fala Me lembra muito O... O rolê dos Grundrissa Por quê? Porque no fragmento Sobre as máquinas Do Grundrissa O que que o Marco vai falar? Ele vai falar Que as máquinas Per se Não significam Necessariamente Nem que O ser humano Vai ser liberto Do trabalho Nem que ele vai ser Escravizado pelas máquinas Elas são uma tecnologia O uso Que vai ser dado Dessa tecnologia social Né? Entende? Então aqui Quando a gente Tá vendo A União Soviética Do jogo Usando isso Pra liberar As forças produtivas E melhorar O rolê da humanidade Utopia Quando a gente Vê os Estados Unidos Super preocupado Porque Vai tirar O emprego Vai tirar O emprego De quem como? Por que que essas pessoas Não podem se aproveitar De outra forma? Porque qual que é a divisão Social de trabalho lá? Qual que é a forma De trabalho Que vai estar lá? Vai tirar o emprego Por motivos de capitalismo Não vai tirar o emprego Por motivo de existência De máquina Entende a diferença? E olha que loucura Cara Valeuzaço Miguel Baldi Né? Isso acontece por quê? Por causa da formação social Que subjaz Quem faz isso É o modo de produção Não é a tecnologia Né? Então a gente vê Muitas vezes Os liberalzão Culpando a tecnologia Como se a tecnologia Existisse fora Do controle dos humanos E fora da criação dos humanos Né? Enfim Acho que isso é uma coisa Boa pra pensar Você fala isso Alanzoca Você não fala Você sabe jogar videogame Mas você sabe Do fragmento sobre as máquinas? Não sabia Tá? E é por isso Que o tio é pior do que você Em 99% das vezes Mas tem hora Que o tio acerta Tá? Vencemos Ah, o carro voa Caralho O robô faz o carro voar Que coisa Que coisa sem sentido Não faltará estoque Disse o representante Do povo Shaitinov Em resposta A preocupação Da cidade de Osíorsk Que tal uma música? Agora melhorou Eu não devia estar fumando não Minha garganta é terrível Ele tá rebocado Eu sei, mas É estranho, né? Ah, é porque a cidade Fica na nuvem, né? É isso Ah, caralho, velho O garganta tá muito ruim, velho Eu consigo ver que finalmente Começou sua missão E menos de uma hora Se passou O Zergut E a vói, mein Führer O que foi que disse? Eu disse que o sinal Tá falhando Mas obrigado mesmo assim Ele Stockhausen O Dr. 79 já me enterou Tá, o que que rolou aqui O que que rolou aqui É que um cientista Que aparentemente é alemão Tá Chegou reclamando do tempo que ele tá gastando E ele fez uma piada de nazi com o alemão Tá Fiquem tranquilos Não foi nazismo Foi ele falando que o alemão é nazista Tá Ele está aqui falando Zoando o alemão de nazista Tá Agora Posso meter o Apolo aqui? Permissão pra meter o Apolo aqui no jogo Tá Meu dinheiro Meu dinheiro Que será O cientista alemão Cooptado no pós-guerra Que vai ser o nazista facho Que vai subverter o rolê E vai transformar Esta utopia numa distopia Tá Mas eu boto o meu dinheiro Que vai ser o maldito Nemetsky Que vai meter o louco E vai colocar isso aqui Essa aqui é a minha teoria do vilão do jogo Tá Vamos lá Vamos ver se vai rolar A luva é um grilo falante né Ah por isso que ele é todo fodido Tá ok Porque estamos nessa lata velha Todos os jatos estão ocupados Tá Agora eu entendi A mão dele machucada Ele todo fodidão Né É É isso É isso Ele tava todo fodido Ele é tipo Deita do 7-9 Tá Pausa pra teorizar Teorizar eu posso Tá É óbvio que ele foi pra guerra Mas se o 7-9 salvou ele Ele tem aquela luva do Michael Jackson Com os tentáculos de hentai O caralho A4 Eu tô partindo Do pressuposto Que ele é o Robocop Do 7-9 Tá Nós somos O comandante Deita aqui Tá Deve rolar Alguma coisa assim Que porra Era pra gente Tá melhor que isso Mas que caralho Os artofilos É uma tradição Muito importante Velho como eu tô passando mal Cara Eu não devia estar fumando Era novinha Esses veículos Eram pra chegar Ao primeiro complexo científico Tá bom Entendi Mas por que é uma tradição Botar abelhões Pra empurrar o troço E por que eles se chamam Abelhões Se parecem porcos voadores Porcos voadores Você já viu Porcos voadores Ou então as famosas Vacas voadoras Já viu Olha que do caralho Cara Olha a mãe russa Ali Deixa eu fazer o L Tem que fazer o L Eu não tô fazendo L Eu não consigo fazer L Enquanto eu tô conversando Eu não quero conversar Charles Cara O Charles É É muito babaca Né É É muito babaca Assim Né Nós já vimos o porquinho Que pra mim Foi uma referencinha A 1984 Nós estamos vendo Uma outra Piada aqui Com o Animal Farm Tá rolando Um zorvelismo aí Tá rolando Um zorvelismo aí No meio Aí minha pergunta é Menino Charlinho Esse filha da puta Esse corno do caralho Né É Ele é o grilo falante Do negócio Porque porra Tá difícil né cara Eu quero Eu quero matar A facho Eu não quero jogar Gato de botas 2 Né Porque gato de botas 2 Essa porra aqui Né Até agora eu já vi Umas referências Ao Revolução dos Bichos E tal Eu tô tentando Ser tolerante Gente Sabe Eu tô tentando Ser tolerante Mas tem umas horas Que assim Começa a acender As luzinhas Sabe Você começa A pensar assim Hum Estou diante De um esquerdomacho Né Então assim É É É foda O Charles é chato Pra caralho Cara Né Cala a boca Luva Tá atrapalhando Eu tô tentando ouvir Mas o que exatamente Tem alguma coisa aqui Que ainda não ouviu Eu nunca estive aqui antes Meu pau no teu bombril KKKKK O que? Sei lá Porra Agora me deixa em paz Eu peço Perdão Cadê o tiro? Cadê a porrada? Cadê as bombas? O Charles toma campari Cara Essa luva toma campari Garantido Garantido Tá Aí a música tá mudando A música tá ficando triste Nós estamos passando Por uma transição Fingindo que a gente tá Numa nuvem Pra carregar o resto do jogo Se tá carregando O resto do jogo É porque vai ter aventuras Tá Tá Tchau 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 Ah pode olhar em volta Caralho Pode olhar em volta Gente que loucura Eu brigando com a câmera do jogo Gente aqui é metade do gameplay É do tio brigando com a câmera do jogo Tá Não tem como ligar esse trem E limpar essa porra não Gente Logo abaixo do centro computacional Do Dr. Setyanov Está a unidade de processamento De rádio e vínculo Que controla o nodo de rede Ah que do caralho Velho A estatinha Que bonito Ó Você vê que o brutalismo É mantido Né Esse retrofuturismo Aí Todas as extrações de trem Leve Mag Tá Qualquer Qualquer semelhança Com Mag Leve Acabamos de sobrevoar O majestoso Não é redondo Conhecido como o chamado da pátria mãe Erguido em 1949 Para marcar a vitória da União Soviética Na Segunda Guerra Mundial E estamos adentrando a área do complexo Ah calma aí Calma aí Para marcar a vitória da União Soviética No Na Segunda Guerra Mundial Gente Eu tenho que mostrar um trem para vocês Que eu passei mal De rir Passei mal De rir Tá Desculpa aí quem tomou o Zed Agora que eu vi que vocês estavam tancando o Zed O jogo é lindo Tá Mas eu tenho que mostrar um bagulho aqui para vocês Porque Eu ri bastante E eu quero que vocês riam junto comigo Tá Me dá dois segundos Gente O Tia é lento O Tia devia ter feito isso antes Eu devia ter Sei lá né Preparado Dizem que quem trabalha com isso todo dia Acaba preparando as coisas E fazendo um trabalho decente Em vez de um trabalho idiota Né Quem sabe Eu aprenda A fazer isso também Né Pode ser que isso aconteça um dia Não pode Pode ser que isso aconteça um dia É Eu só quero achar um vídeo aqui Gente Me dá dois segundos Porque eu ri muito dele Cara Que é um vídeo de dez segundos Velho Eu só tenho que achar ele Cara Que é do maluco Falando desse jogo Tá Por isso que eu tô Procurando ele aqui Porque alguém me marcou nele E é fascinante E aí é óbvio Que eu vou achar Absolutamente Tudo Tá Menos O vídeo de dez segundos Que eu tô procurando Né Que coisa maravilhosa Velho Como é bom ser burro Pelo menos Pelo menos é super gratuito Né É Cadê Bicho Sério Eu vi setecentos e trinta e dois vídeos já Que os malucos me mandaram Menos o único vídeo De dez Segundos Que eu queria achar Se eu não achar Eu vou ter que narrar o jogo pra vocês O jogo O vídeo Tá Velho do céu Que dificuldade Vocês não tem noção da quantidade de vídeos já passando na frente da minha cara E eu não vi essa porra ainda Ah cara Eu vou desistir Porque senão vai ficar chato pra caralho É O vídeo é o seguinte É um cara reagindo a esse jogo E ele solta a maravilhosa frase Esse jogo se passa Numa linha de tempo paralela Aonde a União Soviética ganhou a Segunda Guerra Mundial Cara Eu fiquei uns trinta minutos rindo disso Velho Eu não achei aqui Não achei Eu sou burro Tá Mas é O cara solta Literalmente isso Velho E Ah Vocês já mandaram isso setenta vezes Né Tá Obrigado É esse aqui mesmo Obrigado Tá Deixa eu colocar aqui Eu ri tanto disso Velho No contexto do game aí A União Soviética venceu a Segunda Grande Guerra No contexto do game No contexto do game A União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial Velho Desculpa cara Não conheço Não conheço trabalho Não tô criticando o cara Velho Mas porque Literalmente cara Não é no contexto do game Tá ligado? Eu sei que ele falou isso Eu sei que ele falou isso pra falar Porra No jogo Teve isso E depois vai Tá Não 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 é isso Cara Não é isso Cara Mas assim Então a frase No contexto do game A União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial É o livro Quem pagou a conta Resumido Bicho Essa frase resume o que foi a Guerra Fria Essa frase resume o que foi a Guerra Fria Tá Por quê? Porque isso é a propaganda estadunidense De 70 anos comendo solta Sabe por quê? Porque a União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial A União Soviética é responsável por 80% da derrota nazista na Segunda Guerra Mundial Por baixo Você tem uma pesquisa de percepção que foi feita na França Quando? Logo depois da Segunda Guerra Mundial Uns 50 anos depois E agora E aí cara Vai descendo Quem acha que a Quem foi o maior responsável pela vitória na Segunda Guerra Mundial 1949 União Soviética 80 e tantos por cento da França 1989 União Soviética 50 e poucos por cento Hoje em dia Estados Unidos 20% das pessoas acham que É... A União Soviética venceu Tá ligado, cara? Tá ligado, cara? Então assim É... 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 É muito propaganda estadunidense na veia, cara Sabe? É assim Você Estudou a Segunda Guerra Vendo Resgato Soldado Ryan É isso Tá Então é só porque eu lembrei aqui, cara Disso por causa do momento do jogo Tá? Então desculpa, gente Ponto de nascimento de vários milagres da agricultura Realizados pela instalação 3826 Você está observando agora Foice Soviética O monumento feito por Helena Mokina e Alexander Kibaunikov Ele foi erguido de forma autônoma em 1951 Pela rede neural Collective 1.0 Com a ajuda de operários robôs Observe que esse foi o primeiro esforço de colaboração artística Entre homens e máquinas Aí, ó Você que é... Você que é designer e artista Ó aí Fazendo merda aí, né? Só lembrar pra vocês, gente Que o Vavilov É real, tá? Quando eles falam Vavilov Eles estão falando de Nikolai Vavilov, cara Né? É... Nikolai Vavilov Foi um agrônomo muito importante, cara Muito importante, tá? E o Vavilov tinha toda uma ideia, né? De conseguir... É... Acabar com a fome Blá, 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 blá Do mundo Inclusive Uh! Vamos ficar louco! Pronto A instalação 3826 está sempre pronta Não, cara Sai! Sai! Isso Desculpa, gente Ver novos especialistas De toda a União Soviética O carro tá viajando de ré, cara Pra que o carro tá viajando de ré, velho? Desculpa, gente Trabalhar e trabalhar Nas descobertas revolucionárias E conquistas científicas Pela glória do Partido Comunista E do Povo Soviético Eu já tô feliz De trabalhar pela glória Do Partido Comunista E do Povo Soviético O trono está iniciando manobras De combate Como é que é? Isso é sério Tenha cuidado O que eu deveria fazer Mas que... Puta merda Tenha enfim parado O que suco ferveu O que suco ferveu Tá O que suco ferveu Chegamos ao seu destino Tenha um bom dia Nós estamos agora No laboratório Camarada major Aqui, pegue a minha mão Eu te levarei para o Complexo Vavilod Mas que porra tá acontecendo aqui? Infelizmente, não tenho muitas informações Todos os robôs estavam operando normalmente O que eu sei É que eles se tornaram hostis do nada Desculpe não poder ajudar O que tá fazendo Sua lata velha é inútil Tirem suas bundas enferrujadas daqui Achei isso muito grosseiro Nosso elevador está funcionando Deu ruim Deu ruim A Tereshnikova fica do nosso lado? Estamos subindo normalmente Uma drofa de reboque Logo estará aqui Para executar Um acoplamento magnético E nos levar Filho da puta De novo não O drofa vai nos matar, né? Eu estou caindo Socorro Mas que merda é essa? Que porra! A Tereshnikova é a única que não... Ah, ela não tem modo de combate Por isso Ok Pobre Tereza Acabou, gente Zeramos o jogo Acabou Parabéns Zeramos o jogo Acho que terminou o jogo Não é isso? Nós zeramos Parabéns, gente Zeramos o jogo Foi interessante Não entendi direito Mas zeramos GG Mais uma vitória Para o tio O tio é gamer Jogaço O jogo foi longo O jogo foi longo Mas nós zeramos o jogo Isso que é importante Esse é o final secreto Esse foi mais um Tio Games Foguete voo de ré Final secreto Zeramos o jogo Valeu, gente Obrigado Até a próxima Esse bagulho é creepy Esse bagulho é creepy pra caralho Essa luvinha dele, né Velho Essa luva é muito creepy Essa luvinha Scorpion é muito creepy Por que que tá a 2 frames? Por causa da... Do bitrate aí Da internet cagando tudo É, o rapaz é bonito Bem apessoado Gostei do cabelo dele Vou fazer igual Ai, caralho A luvinha é meio 7 de 9 É meio 7 de 9 Tá, e agora? Agora faz o L, meu filho Eu quero saber Quando que eu fuzilo o Zelensky É isso que eu quero fazer Eita Caralho, irmão O que que tem um porco, cara? Sua missão é encontrá-lo E trazê-lo pra mim vivo Entendido, senhor É O alvo é Victor Petrov Minha missão é encontrá-lo E trazê-lo até você Caralho, tem um peixe nadando ali dentro Vocês viram isso? Meu irmão, tem um peixe Vivo Olha isso, cara Dá pra subir nessa porra, cara Olha que loucura, mano Nós estamos nadando na água maluca, velho Caralho Como é que bate? Nenhum botão bateu por enquanto Isso aqui fazia Ah, chamo o botão da machadada Agora, agora Vai ficar bonito Vamos dar uma machadada Nesse pedaço de pau Pra ver se funciona Aparentemente funciona, né? Tá, eu não consigo quebrar esse aqui não, né? Não Nem fudendo Eu não vou atacar um cadáver Que eu acho muito bizarro Mas que dá uma vontade De matar uma galinha Só pra ver se o trem funciona Dá ou não dá, velho? Mas é muito vandalismo, né, cara? Nós somos melhor do que isso Não somos, time? Nós somos melhor do que isso, time Robô pode, né? Filha do... Ah, matei a galinha Não, galinha Opa Peguei várias coisas no robô Tem mais coisa pra pegar você aqui, filho? Dá pra pegar mais coisa? Não Mas você tá apontando Eu achei que você chegava Vai lá Não, porra Acerta o alvo aí, meu filho Isso Tem alguma coisa pra pegar nesse porno? E se eu colocar a luvinha? Acontece alguma coisa? Faz o L Imediatamente É, Luisa Mel aqui, gente Eu quero pedir desculpa Ao time Luisa Mel Agora, a culpa foi da galinha Que entrou no meio, vai A culpa com certeza não foi minha Ei Eita, caralho Bicho, olha o tamanho dessa porra Alguma informação sobre o alvo? Victor Petrov é o engenheiro-chefe por trás do Connective 2.0 Ele foi preso por traição e sentenciado a fazer serviços comunitários no Complexo Vavilov Certo Oi, vaquinha Que bonitinha, cara Me tira daqui Quem tá gritando? Pra que lado que foi isso? Deve ser aqui, né? Oi, porcos Ei, você Tô chegando Você tá vivo aí? Tá Por favor Por que que eu vou abrir se eu posso quebrar, gente? Ordem a vaca? Tem como ordenhar a vaca? Merda Que isso, cara? Tá doidão, filho? Mata essa porra aí, meu filho. Faz qualquer coisa. Obrigado, Matriushka. Cara, você tem como não amar a vovó, velho? Devia ter mais cuidado. Essa porra de lugar é um hospício. E aí, Babushka? Obrigado pela ajuda, senhora. Tudo bem, Broto. Tá fazendo o que aqui? Eu tô só de passagem. E você, quem é? Eu? Eu sou Zina. Vó Zina. Só precisa saber disso. Tá, entendi. E o que tá acontecendo aqui? Muitas baixas? E aí, Babazina? Me conta aí. Quem não encontra lugar pra se esconder? Tá morto. Uma arma viria muito a calhar. Tem alguma aí? Cadê a porra do seu machado, bonito? É claro. Mas não vou te dar porra nenhuma. Aqui embaixo tem um complexo. Se tá precisando de uma arma, vá até lá. O complexo Vavilov? Eu tô indo pra lá. Vavilov. Ah, hoje é seu dia de sorte. Também tô indo pra lá. Resumindo é seguro. O que que tá chegando aí? Caralho. É uma pichela. Filho da puta. Temos 30 segundos. Mestre essa bunda. 30 segundos. Por quê? 30 segundos. Estamos ferrados, Brotinho. Totalmente fodidos. Ok. É. Vai, caralho. Tá bom. Vem aqui, Brotinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá agora. Vai. Caralho, olha a tia, velho. Você tá me tendo nos dedos há dois dias? Ah, toma. Quando vale, morre seu neto. Tá, eu te amo, vovó. Você não pode pegar uma arma dessa não, meu irmão. Vem. Onde conseguiu essa porra? Sem chance. Dá pra mim. Você fica com a chave. Eu cuido disso. Ei. Puta merda. Tá, até agora a gente só apanha. Pô, a babushka... A babushka... Foi de Zinovieve agora, né? Hip vovó, cara. Quero... Quero Fs no chat, cara. Pula ali, desgraça. Você não é o pica das galáxias? Pula aí, porra. Você tá fumando essa merda do lado errado? Mas que pilha de merda. Ah, não, bicho. Eu não acredito que o cara fumou essa merda do lado errado, cara. Como é que pula? Ah, aqui pula. Ok. Cadê minha arma? Precisamos dar um jeito de abrir essa porta blindada. Ah, é mesmo? Chega desses conselhos idiotas. Por que não me falam mais sobre Petrov? Como conseguiram localizá-lo? Mikael Stockhausen foi quem descobriu a traição de Petrov. Daí ele foi preso pela unidade argentina. Então como ele veio parar aqui? Depois do julgamento, Petrov teve que fazer serviços comunitários. E foi enviado pra cá como prisioneiro. Hã? Não conseguiram achar ninguém na União Soviética inteira pra fazer o trabalho dele? Faltavam apenas alguns meses para o lançamento do Collective. Substituir o engenheiro-chefe seria estúpido. Petrov tinha que terminar o que começou. Então foi o que mandaram ele fazer. O que tem demais nesse cara? Victor Petrov, o engenheiro-chefe de um setor secreto dentro da Academia de Consequências. Dedicado à programação de robôs para a Collective 2.0. Certo. Peraí, que porra é essa? Eu não consigo umas armas melhor não, gente? Não tem ninguém morto com uma arma aqui não? Isso. Que porra é essa? Zunidor. Tem que fazer o L. Ah, tá. Tá, deu ruim aqui. Eu tenho que fazer o L, né? Ou seja, tudo que brilha eu posso pegar, não é isso? Isso aqui deve ser a maçaneta dessa caralha. Essa deve ser a maçaneta da porta. Então, em tese, eu tenho que voltar lá, não é isso? É isso. Estamos aprendendo, gente. Calma com o idoso, porra. Eu consigo pegar essa porra? Devo conseguir. Ele tem esse nome por causa do grande botânico soviético. E aí não disse que era do Nicolai? Caralho. Mata essa desgraça, su. Isso, caralho. Mata seis vezes também, porra. Faço o L. Fizemos o L. Aqui tá tranquilo. Opa, tem uma parada aqui. Eu tenho que quebrar essa porra? Como é que eu pego essa porra? Cadê o trem do L? Uai. Cadê o C? Ah, é ali. Uai. Como que faz? Ah, tem como abrir as bagulhas. Bom. Tá, abrimos o trem. Ok, gente. Eu tô aprendendo, tá? RB faz tudo. E eu tenho que fazer o L. Faz o L. Vamos colocar esse trem lá agora. Enfia a maçaneta aí, ô corno. Nós vamos ter que matar esse cara, né? É, o amigão não aguentou. Tchau. 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 Uai Esse L é muito confuso pra mim, cara Cara, eu tô, eu tô tenso, velho Pra que que os robôs tem tanto tentáculo, né, velho? Máquina de salvamento manual Ah, então é aqui que a gente faz Olha que loucura, olha que loucura, olha que loucura Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Vai ser muito louco Olha só, tô prestando atenção Salvando dados Olha que doido Live acabou Depois nós vamos salvar o Victor, gente Eu tenho que ficar com meus meninos Já deve ter uma hora que eu tô Que eu tô achando aqui Olha que doido, um, dois, três, acabou a live Né Vai ter o três, gente, fica tranquilo Eu vou jogar mais com vocês Obrigado por quem acompanhou Vamos pelo menos um por semana Vamos fazer isso Né, vamos um por semana Aqui na Twitch eu vou fazendo vários Mas lá no YouTube eu vou soltar uma vez por semana Tá É, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou mexer nas configurações Algum de vocês Quem de vocês jovem é o tal de internet? Tá Eu sei que um de vocês jovens que tá aí nesse chat É o tal de internet Tá Eu preciso que você jovem Que é o internet Me explique Como Que eu tenho que fazer Pra vocês Pra eu diminuir os frames Os bitrate As coisas Minha internet é de 500 Meu computador é bom Deve ter algum jeito De De chegar num ponto aqui Onde eu diminuo o bitrate Aumente o frame E E E consiga fazer isso Tem que usar o OBS Eu não posso usar o Twitch Studio Não, gente Eu não posso usar isso só no Twitch Studio Não, cara Não Eu vou ter que usar o OBS Eu vou ter que programar Mas aqui no Twitch Studio Tem como, cara É só eu mudar os bitrate, cara Quantos bitrate que eu tenho que usar? Eu tô transmitindo em 6 mil É só vocês me falar quantos que eu tenho que usar? Tá É só vocês me falar quantos Um de vocês é o internet Eu sei que é você Eu sei que você tá aí no meio Tá É Eu fico Aguardando Tá É isso então, gente Vamos parar por aqui Na próxima A gente discute as coisas Beijo no coração de vocês Valeu demais E tchau 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 Olá Jovens Mais um dia Mais um vídeo do canal E que dia é hoje? Pode ser terça Pode ser quinta Pode ser sábado E pode ser um dia qualquer Pode ser octofeira Não sabemos O que sabemos É que isso é um canal de YouTube Então o que você faz? Você liga o sininho E já fica curtido tudo Já fica preparado Para os próximos vídeos E esse canal É o fruto do Trisal Proibido De quem? Eu João Minhas redes na tela Seu Rafael Corrêa Melhor editor de vídeos do Brasil Redes de Menino Rafa Pela tela inteira E Dona Nune Melhor capista Melhor artista gráfica Melhor tuto Redes de Dona Nune Então o tio sorteia 70 livros por mês Você quer concorrer? Seja sócio Aqui Entre no clube de canais E concorra Ao seu livro Alternativamente Você pode mandar Acima de 5 reais No Pix Tá aqui O endereço do Pix Terminou Mas não terminou Não terminou sabe por quê? Porque tem Paraíso dos cupons Tem cupom Para um caralho E tá cheio de cupom Vamos lá Assim disse João Cupom Nas ciências revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas você fala João você tem cupom no Boitempo? Tenho Assim disse João 20% de cupom Na Boitempo João tem cupom na Revolustor? Tem Assim disse o João 20% a partir de 2 posterezes Você ganha 20% Mas João queria comprar um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim disse o João 15% Nos livros do Lavra Palavra Mas João queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse o João Só assim disse o João Você ganha 15% lá Ah mas eu queria fazer um curso Da classe esquerda Fica tranquilo também Temos um cupom na caixa esquerda É assim disse o João Tudo junto 15% Mas João eu queria na verdade Um livro da autonomia literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na autonomia literária Hashtag Assim disse o João Mas João não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Pra eu aprender Mandarim Então fala Porque lá no Gunran Mandarim A gente tem também Um cupom De 20% De desconto No curso Tá Assim disse o João 20 Gunran Mandarim Tá o link Aqui embaixo Milhões de cupons Em breve a gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma Das sociedades Aonde Que